Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Andrade e hoje a gente vai testar o Xcode Game, o Xbox Game Stream aqui na Mi TV Stick ela já está lá, eu já entrei, ele fica um pouco lento para você poder entrar e navegar, mas quando entra no jogo até que dá para jogar então vou testar aqui com o Mi Stick, ele está ali embaixo você pode ver aqui meu dedo, até a luzinha dele aqui e vou usar um controle de Xbox Xbox Series X e S esse aí, tem esse controle aqui, então vou entrar aqui, já estou ali já estou navegando aqui na tela dele como vocês podem ver, e eu vou tentar entrar no jogo aqui vamos tentar entrar aqui, aí pessoal, vamos testar um jogo aqui vou testar um jogo levinho aqui, tem esses jogos tudo, eu vou testar esse Dead Cell aqui que é um jogo leve, e vamos ver se vai funcionar vou apertar aqui uma vez, até quando você aperta ele demora um tempo para poder abrir o jogo agora foi, está vendo? Apertei umas duas vezes aqui para ele começar, então o aplicativo não é próprio é um aplicativo de celular que eu baixei pelo Apertoid, não é um aplicativo próprio para Mi TV Stick ou Fire TV Stick esses aparelhos, quando sair uma versão que provavelmente vai sair, provavelmente vai funcionar bem melhor, essa versão fica muito pesada para o Mi TV Stick não sei porquê aí não funciona muito bem, mas os jogos entram funciona, tudo bonitinho, está vendo? o controle funciona também, isso é bem legal olha que demora, você aperta aqui, demora o legal é que tem o som também, o som está direitinho também funcionando, mas está vendo? só que não funciona 100%, tem hora que trava, sai do jogo tudo, mas está vendo? se for um jogo mais leve, parece que até funciona melhor agora se for um jogo muito pesado ele não consegue funcionar legal está vendo? Engasgou então não está 100% ainda você consegue instalar tudo, mas ele travou e o som está funcionando mas o jogo travou, tá? aí você tem que sair e tentar entrar de novo eu vou sair aqui e entrar de novo e já volto com vocês aí pessoal, saí do jogo aqui voltei aqui para a tela pode ver que quando ele volta, ele volta bem lento então não é recomendado ainda dá para você jogar você consegue entrar no jogo, mas ele trava o jogo ali e para não sei se no Fire TV Stick está sim mas na Mi TV Stick está tem que ver em outro aparelho mais forte como vai funcionar, tá? então vamos testar outro aqui para a gente poder finalizar o vídeo porque não vai adiantar ficar testando um monte aqui não vamos testar aqui esse Pixonauta aqui vou apertar para entrar nele apertei uma vez, está vendo? você pode ver que demora para a coisa agora foi, está vendo? então demora um tempo até entrar essa parte até que está indo mais ou menos está vendo? o problema é que quando está no jogo ele parece que falta memória sei lá e trava o aplicativo ali mas já se ele deslançar depois uma versão própria aqui para a TV Mi TV Stick com certeza vai funcionar legal mas só de poder entrar já já um avanço aí então vamos esperar aí para ver e essa conta aqui está até legalzinho quando você está jogando é que fica ruim ó aqui já engasgou já também está vendo? já até avou aqui então não é recomendado ainda não então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês que não dá para você jogar direitinho para você ter ideia o GeForce Now eu tenho ele instalado aqui ele já dá para instalar e ele já aparece então ele já está aqui próprio para você jogar no Mi TV Stick então ele já funciona esse aqui ainda não funciona direitinho beleza? então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou compartilha se não está no canal deixa um gostei e até o próximo vídeo então falou e fui galera e depois